E aí galera, quem fala é Jonatas Versolato e hoje nós vamos ver Volkswagen Saveiro a venda a partir de R$4.000, isso mesmo, a partir de R$4.000, é muito barato gente. Bom, lembrando vocês que nenhum dos anúncios fazem parte do canal, então tomem cuidado com os golpes da OLX, então aquelas três dicas básicas de segurança, não ter dinheiro adiantado, certifique-se onde está o veículo que você quer fazer a compra e se realmente for fazer a compra, leve aí um mecânico de confiança, beleza? Gente, só mais uma coisinha, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o dedo no like, que você vai ajudar muito no nosso engajamento, tá? E também se puder, compartilhe aí nas redes sociais, beleza? Dito isso, vamos para os anúncios! Em primeiríssimo lugar nós temos a Saveiro pronta para trabalhar, está localizada no Rio de Janeiro, capital, ele pede valor de R$4.900, pois é, R$4.900, meu amigo, vamos ver as fotos aqui, né? Bom, por esse valor ela aparenta estar até em bom estado, a gente percebe que precisa colocar a maçaneta, precisa dar uma boa restaurada, a parte interna ali, os estofados aparentam estar bons, só um pouco sujos, né? Não dá para ver direito aí os pneus, quer dizer, dá para ver em uma foto os pneus aqui, mas realmente fica difícil de ver se estão bons ou não. Então, vamos para a descrição, GNV, motor CHT, recibo na mão, protetor de caçamba, aí ele passa o zap para você trocar aquela ideia. E vamos para o segundo anúncio. Em segundo lugar nós temos a Saveiro, que está localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele pede valor de R$5.000. Bom, logo de início aqui nas fotos a gente percebe já, né, que tem a caçamba aqui está bem enferrujada, né, a parte interna, a lataria apresenta algumas ferrugens, manchas no capô e os pneus não dá para ver direito, podem testar aí meia vida, né, talvez dê para rodar mais um pouco. Bom, vamos para a descrição para entender um pouco melhor aí sobre essa Saveiro. Saveiro 87 precisa de soldas para reforçar lataria. Documento 2002, carro para trabalhar. Realmente, esse carro aqui, né, se você não for restaurá-lo, né, é interessante você usar aí para carregar coisas, de repente fazer fretes, né, fazer mudanças, enfim. Eu acho que para quem vai comprar, provavelmente vai usar para isso aí. Mas vamos para o terceiro anúncio. Em terceiro lugar nós temos a Saveiro, que vem lá do município de São Francisco, em São Paulo. Pede o valor aqui de R$5.000. Pois é, hoje só Saveiro barata. Será que é só Saveiro barata? Vamos até o final dos anúncios, né? Bom, aqui a gente já vê que ela está aí sendo usada, né, em pleno uso. Tem aí até algumas ferramentas, alguns materiais aí na caçamba, né? Bom, é uma picape aí para uso, né, para o trabalho, para quem de repente é pedreiro, para quem de repente faz fretes, né? Porque ela está aí com a lataria bem manchada, com aí alguns detalhes para ser feito. Então, das duas umas. Ou você pega para restaurar, né, e deixar ela bonitinha, fazer um tuning básico, você que curte aí, né, rebaixar carro, tunar carro. Ou você compra para trabalhar mesmo, né? O valor está muito legal. Os pneus aparentam estar aí carecas, né? Não dá para ver direito, eles tiram foto muito longe, né? Vamos aí para a descrição. Saveiro com documento OK, motor feito há pouco tempo. Aceito proposta ou troca. Mas vamos agora para o quarto... Em quarto lugar, nós temos a Saveiro 5 mil à vista. Pois é, ela está localizada em Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele pede o valor aqui de 5 mil, né, como já diz aí no anúncio. Vamos ver as fotos. Bom, trata-se de mais uma picape aí para transporte, né? Para trabalho, para ir para o serviço, para quem carrega materiais aí. Realmente, ela está enferrujada, né? Está bem desgastada pelo tempo. Os pneus também não dá para ver direito, né? Mas aparenta estar aí meia-vida, né? Ainda rodando, a gente vê que ele está parado em um acostamento. Então, deve estar rodando, né? Vamos entender melhor aqui na descrição. Vendo o Saveiro 1.8, motor, caixa, suspensão, tudo boa. Documento OK para transferir. Placa Mercosul. Motivo da venda, tenho que fazer o motor do meu caminhão. Observação, tem mais 2.400 de multa. Caminhoneta em dia. Mas agora vamos para o quinto e último anúncio. Quinto e último lugar. Eu preparei uma surpresa para vocês. Como dizem, o melhor sempre fica para o final. Temos aqui a Volkswagen Saveiro 1.6 CS 1988 a diesel. Mas essa está impecável, hein? Ela fica lá, está no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Vejam só, meus amigos. Vamos para as fotos. Essa aqui até eu queria comprar, viu? Toda impecável, né? Pintura OK. Nós temos aí a caçamba impecável também. Novinha, novíssima. Tem a capa marítima. A parte interna está com os bancos perfeitos, né? Realmente, 1988. É mais velha que eu, mas está linda. Muito boa. Muito bacana mesmo. Os donos aí capricharam. Não sei se é de um único dono, mas está bem caprichado. Os pneus novos. Pintura impecável. Olha, eu não tenho o que falar dessa picape. Pelo menos, né? Visualmente falando. Eu não sei como está de mecânica. Bom, vamos para a descrição para entender melhor. Raro estado de conservação. Realmente. Valor com trocas, R$ 40.900. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui, por terem visto todos os anúncios. Espero que vocês tenham gostado aí dos anúncios. Hoje, eu trouxe até uma surpresa no final aí das Saveiros. Realmente, essa última estava impecável. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Mas, gente, lembrando a vocês que eu tenho mais dois canais, né? Eu tenho o Jonatas Caminhões e o Jonatas Tratores. Você aí que é caminhoneiro, quer trocar de caminhão, lá tem bastante anúncio bacana do OLX. E para você que gosta aí, né? Que gosta ou que trabalha no agro, que usa muito trator, também tem bastante anúncio de tratores bacanas, baratos. Tem para todo tipo e gosto lá no canal Jonatas Tratores. Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem, beleza? Se puder, entrem lá e se inscrevam. Galera, peço para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa o dedão no like porque ajuda demais o engajamento. E se puder também, compartilhe nas redes sociais. E mais um pedido para vocês. Nunca é demais eu pedir. Eu sempre peço isso, eu vou pedir novamente. Deixem o seu nome, o seu município e o estado de onde você está falando aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Que logo, logo eu vou fazer um vídeo mandando um salve para todo mundo. Eu sei que está demorando, é porque eu estou esperando juntar bastante. Eu vou mandar um salve para todo mundo, beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez e bons negócios! Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete e você quer entrar em contato com um vendedor. Como que eu faço, Lucas? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular. Você vai estar clicando no canto direito aí, ó, nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição. Vai abrir a descrição do vídeo, que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10. A S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista, que todo vídeo eu posto essa lista. Que vai do 1 até o 5. Então a gente vai ver aqui, ó, 04, vai estar no caso BF.olx, porque todos os alunos são da OLX. Então você vai clicar nesse 04, no link ali, vai abrir uma nova página aí no seu celular e você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? É parecido com um negócio de... Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook ou qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com o vendedor, beleza? Geralmente você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Não dê dinheiro adiantado. Verifica o lugar que você vai visitar o veículo. E leve o mecânico de confiança, beleza? Infelizmente na OLX está tendo muitos golpes e a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho. Para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. Legenda Adriana Zanotto